E salve, salve galera! Carlos PC Game na área pra mais um vídeo galera e hoje trazendo a La Liga o campeonato espanhol, Real Sociedade e Barcelona galera! É, já chega deixando like, se inscrevendo no canal, galera agora também no Instagram do canal né galera, arroba carlos__pc__game Beleza galera? Me segue lá no Instagram, isso é muito importante tá galera? Você que tá assistindo esse vídeo, me segue lá Tamo junto galera! É nóis, fica aí com a gameplay Autoriza a bola rolando na tela da Globo a partir de agora pra você Não conseguiu o domínio Bola em profundidade Já deu pra entender o sistema de marcação, posicionamento do adversário É fazer com que os jogadores do meio campo apareçam mais Você veja ali que todos eles, todos tem condição de sair com a bola, avançar, finalizar São todos que tem, todos eles com bom toque de bola Só que ainda não conseguiram, embora a marcação não seja individual naquele setor Encontrar ali o melhor posicionamento Falta um pouquinho mais de movimentação de quem não tem a bola Ergueu a cabeça, procurou a opção Entrega mais à frente Tentou o passe Tá marcada a falta Tentou o passe 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 E a falta Sem medo, ergueu a cabeça, procurou a opção, tentou o passe Domina, tenta a jogada individual Já deu para entender o sistema de marcação e posicionamento do adversário É fazer com que os jogadores do meio campo apareçam mais Você veja ali que todos eles, todos têm condição de sair com a bola, avançar, finalizar Todos eles com um bom toque de bola, só que ainda não conseguiram Toque de cabeça! É isso aí galera, fim de papo, tudo igual, Real Sociedad 1 e Barcelona 1 Obrigado por assistir galera, tamo junto, saludo!